Vai dar pra pegar, pegou, pegou Muito bom Nossa, ele morreu, cara, que tristeza E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Five Trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Fiora, só que dessa vez eu tô trazendo Fiora no bot, mano No bot, na bot on lanes Por quê? A Fiora, ela é um boneco Muito agressivo, assim, estilo Esse boneco, estilo renec, por exemplo Que vai muito pra cima, que vocês viram que no bot É muito forte, que a galera tá usando A Fiora não tá aparecendo tanto, tá? Quanto um renec da vida, porém ela já apareceu Algumas vezes, ela ainda é muito Mais forte no top, mil vezes mais Forte no top, porém eu quis trazer ela no bot Porque eu acho que a última vez que eu trouxe Foi no top, na jungle, eu não lembro, como tem muita gameplay Eu fico alternando E como eu aproveitando esse método, eu aproveitei pra trazer ela no bot E vim até de teleporte, vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa, vamos jogar contra a Zai Rakan Então provavelmente o início da lenda a gente vai apanhar muito Mas eu acho que a gente consegue voltar Tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que já deixou o like nessa gameplay Isso me ajuda demais, demais no crescimento do canal Todo like é importante Todo like, cada uma pessoa que tá assistindo aí Se deixar o like é muito importante, tá? Então muito obrigado mesmo de coração Tô fazendo live na Comitv também todo dia Faço de manhã e à noite Só dá aquele call lá Não tô jogando LOL na live, tá, galera? Chegar lá e falar, cadê o LOL? Eu não vou tá jogando LOL Vou tá jogando qualquer outro jogo Até jogo Outlast eu tô jogando Já devo tá na metade do jogo Então tá muito da hora Então bora Bora fazer esse redzinho Vamos ver se eu consigo tancar um Um hitzinho aqui Tanquei já Dá pra meter o pé Beleza Dá pra sair Tancar o hitzinho Acho que não custa nada, né? Sem resetar o red Porf Bora Ainda mais essa lane, cara O Rakan dá pra gente conterar o W dele com o nosso W Porém 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 Se ele começar com W aqui A gente vai tomar A gente vai tomar Então vamos ver Vamos ver como é que vai ser, ó Eles já vão começar me batendo Isso é normal Beleza O trash bateu ali no minion Eu peguei a... Acabei batendo na marca dela ali Mas tá de boa O meu Qzinho era pra pegar o minion, né? Mas tá suave Bora Tentar bater o máximo nos minions aqui no início Pra igualar a wave Por quê? Se só eles puxarem A gente vai ficar... Hum... Eles iam pegar o level 2 na nossa frente A gente pegando o level 2 junto É bom É bom pra gente Essa ward ali Não entendi nada O que é o jungler deles, cara? Uma riven, mano Beleza Beleza Suave Relicariozinho ali Pra ajudar no sustain Meu amigo Não Que isso, mano Esse ignite ali Não entendi nada Usou um potezinho Relicario pra ajudar a coral trash também, né? Porque aquilo é melee e os dois Então, de certa forma Os dois acabam apanhando, tá ligado? Muito bom Uma terninha boa Era pra pegar o minion ali Acabei ficando mal posicionado Eu ia sair, mas Talvez eu tivesse que usar meu W Sei lá Beleza Seu quesinho pega no alvo com menos vida Então Se tiver vários minions assim com pouca vida Você vai conseguir bater no No alvo com menos vida, tá? Boa, boa Sai que os minions estão virando em mim Não sei se vocês sabem, mas Quando... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Quando os minions vão bater em você Fica uns tracinhos em cima dele Tá? Indica que ele tá Olhando pra você E que ele vai te atacar Tá bom? Então... Aqui, igual esse aqui, ó Três tracinhos, tá vendo? É que quer dizer que ele tá indo na sua direção Então você vê os minions assim Você já sai de perto, tá? Hum, não peguei Pelo menos eu resetei meu Q Eles não vão conseguir pegar assim Vou evitar pra gente Tamo com mais farm que o cara ainda Que boa Quando você fica muito aqui assim A frente Daqui a pouco eles começam Olha lá, os três ali, ó Três tracinhos, tá vendo? Eles olharam pra mim Beleza, atrás pegou Catapulta Bora, agora é hora de dengue Hum, pegou na pontinha, mano Eu não consegui usar o W Ele vai ficar esperando eu usar meu... Como o W dele é muito lento É meio que, entre aspas, fácil de usar Só que se só eu pular Eles vão sair andando O meu W já dá slow Então ele vai segurar o máximo de tempo Que ele conseguir Pra esperar usar o W Pra ele usar também Então É bem... Vai ser bem complicado, mano Ah, se pega Pegou nela Vou dar um Spokezinho nela Assim Já tem meu W de novo Então vou dar um Spokezinho nela Se o Rakan vier Eu uso o W, mano Ele errou a corinha Tá bom É, tamo na frente do Vaim pra caramba, mano Tá bom Ele cara vai voltar já já Mais um pontinho Vou dar mais uma corinha Vou usar um pote aqui Que eu tomei o Stanzinho ali Igual um doente, mano Não era pra ter tomado aquilo Não é boa essa troca Não é boa Toma a Riven aqui Boa, Garen Muito bom Ganhando uma Iralis Isso é bom Queria puxar isso aqui pra Não, vai tomar o Stantras Vai jogar pra torre do cara, mano Só que ela puxa também, né O problema é o Thresh sem vida Eu até tanco Eu até aguento Mas o Thresh tá muito sem vida, mano Voltou meu Relicário Voltou dele Relicário tá voltando junto Porque a gente tá gastando junto, mano Bora 1800 já Dá pra voltar a base Fechar a Tiamatica Eu vou fechar a Hydra E Trindade, então Bora Ela podia puxar a lane Vai ser bom pra mim isso Bora Pegar a bota Pegar uma Pink Pegar mais Poção Vou pegar tudo de poção, mano Tudo de poção Na troca Presta atenção no que eu tô falando Na maioria das vezes A gente vai terminar a troca E vai tá com pouca vida Porque a gente vai ter que se expor muito A gente é melee Então é muito fácil do cara acertar a gente Tanto o Azaya quanto o Rakan E a gente também pode tomar um gank Então eu vou andar com esse spot todo aqui E vamos ver se vai dar bom Olha, eles tentaram puxar a lane Só que eles demoraram a pensar Tipo, eles foram base Vamos puxar a lane E a gente conseguiu chegar Então vamos pegar toda a XP Eu tô de Relicário Relaxa Minion correu de mim ali, mano Que triste Pegou, pegou, pegou Parou pra dar um auto-ataque E perdeu o hand Nossa, quase matamos, mano Tá vendo? Olha a vida que a gente perdeu Beleza Agora já tem um pote pra caramba Pra curar isso aqui, mano E a Hydra também A Hydra não A Tia Mate no caso Beleza O cara voltou Se ela ficar ali A gente puxar essa wave A gente mata É, só faltou acertar Se acertasse ela tava morta Eu ainda tenho ult, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai o Kong Ah, o Kong apareceu aqui, mano Não, o Kong Bora, usar o E O Kong apareceu, mano Ele apareceu e depois foi Ela já sabia, mano Pelo menos tirou o spell dela, mano Hum, podia ter dado uns folazinhos, hein Ia virar um dano nele Ia virar um dano nele Beleza É só tirar aquele Pinstoro ali Isso aqui é perigoso, mano Porque a Zai já tá voltando Beleza, ainda atirou uma ult do Rakan Foi muito bom isso aqui Muito bom Aqui ficou pra quem? Pro Kong? Nossa, foi muito bom Porque a gente Eu ainda lutei nela Só que, tipo, não contou Não sei se eu demorei pra lutar Mas eu lutei Porque eu vi que ela ia morrer Eu falei, vou lutar Porque se eles conseguirem dar um engage bom aqui Acontecer alguma coisa de ruim A gente tá na minha ult, né Não tem meu Q Não tinha Q Só que eu tô sem mana 20 tá miado É uma Karma Estamos sem mana 5% de mana Não dá pra fazer muita coisa, não É, quem botou aquela Ward ali Foi o cara lá de cima, mano Então, tomar cuidado Tem que B, mano Sem mana, não tem como fazer nada A gente só vai dar outro ataque, mano Se não tiver muito controle de grupo A gente não alcança Aí é brabo, mano Deixa eu ver aqui Só tem a Karma Eu vou meter ele e matar a Bininja Nesse jogo aqui Bora Ih, Garenzão Foi gank, foi gank Tá de boa É, o jogo não tá muito movimentado Tá 3-1 em 11 minutos Tá bom, tá gostosinho o jogo Bot lane, tamo na frente do farm Porque a gente conseguiu Desde o início do jogo Manter essa pressão em cima do cara Eu achei que seria mais difícil Mas talvez não tenha sido por Pelo matchup Mas sim Os caras devem ter jogado mal O matchup Mas Se eu tivesse jogando de Zaya Nesse matchup Level 1 Eu tinha tentado acabar com a lane do cara Você tem que ter Um level 1 você já tem que acabar com a lane do cara Porque depois que ele pega o ult Pega os itens Já era, mano Não tem como o que você fazer, cara Eles são muito fortes Só que Domínio de drag Eles estão um total, mano Total, total Vamos ver se a gente consegue dar muito dano aqui, cara Você pode usar o Epa Batendo a torre Resetar o seu auto-ataque, tá? Matar esse Chimine aqui Senão daqui a pouco eu vou tomar hit da torre Beleza Sinalizando ali Ah, beleza A Karma tá lá ainda Sinalizaram o Mia Então pra gente tomar cuidado Porém o Trash se posicionou lá atrás Para atacar a lanterna Caso eu precisasse Né? Aqui, ó Calma aí, calma aí Vou pegar essa Wave Pelo amor de Deus Wave gigante dessa Pega a Trash Pegou Muito bom Tem um Tab Ninja na mão já Deixa eu pegar essa aqui Que eu recupero um pouquinho de mana, né? Meu amigo A Karma apareceu lá Bora A gente vai ter que forçar uma briga aqui Flash X-Tech Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Nossa O Minion O Minion O Minion desviou, mana O Minion subiu um pouquinho, mana Não sei se foi porque eu cheguei perto Mas o Minion saiu da frente Beleza Essa Wave tá level 9 Eu tô level 8, então Ah, mano Achei que eu ia pegar aqui Mas tá de boa Eu também não usei meu W Na hora que era pra usar, né? Eu trollei Eu joguei mal, mano Joguei mal Não merecia pegar aqui ou não Tá de boa Não, Kong Aí trolou Aí trolou Não faz sentido nenhum isso aí Pra mim não faz sentido nenhum Essa Indra tá vindo A Karma tá ali ainda Então Não, aí essa ainda trolou Ela tentou sonar o cara sem visão, tá ligado? Mas de boa, de boa, de boa Eu acho que ele tirou Flash da Karma A gente tá com 4 participações E tamo na frente Tentar levar aquele top agora, cara Meter a Tab Ninja Continuar fechando a Hydra Já tinha muito gold Eu tava trolando também ali na lane E fazer Trindade, mano Bora pegar o Fulgor primeiro Que é o que dá pra fazer E vamos rotacionar pro top É uma Irelia, mano A gente é uma Fiora É muito fácil conterar o Standella também Com o nosso W Ainda mais se for eu e o Trash Aí o cara tá Meio, meio lascado Ah, eu podia ter saído pro mid, hein Trolei Eu não sei o que o Trash tá fazendo ali Não sei Beleza Será que aí seguraram? Boa, 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 boa Kong Não, meu, não, meu Eles tão muito low Ah, não sei se vai dar tempo pra chegar Eu vou tentar bater nessa torre O objetivo da rotação É você levar o jogo rápido, tá ligado? Então, mano Vamos tentar levar o jogo rápido, mano Droga É, ah, ela tá de Red, mano E aí, Raven Estourei todas essas marcas, mano Quase que ela morreu, mano Por que que eu reclamei que ela tá de Red? Porque eu ia sair andando Eu errei o W Ela baitou Ela fingiu que usar, não usou Voltou E eu ativei o W Errei Quando ela pulou Aí eu usei o meu O meu Q pra sair Só que como ela tava dando Alto ataque de Red Ela me dá slow Então não ia ter como eu sair Tomado Pra não tomar esse stun Já que eu gastei meu W Hum, morrer Não tinha o que fazer, mano A gente A gente Deu muito over, mano Achando que a luta ia dar bom, mano Mas é uma Irelia, né Tem que tomar cuidado Ó, o Rakan jogou bem Triple Q Quadra dela se pá, hein Rakan tá tankando Ele vai segurar Parece que eu consigo roucar Quadra aqui O do maluco, mano Ferrou O maluco tinha uma Kill no jogo, mano O maluco pegou quadra De uma vez só, mano Bora Vou dar TP no top Ou no bot Deixa eu ver O bot Nosso bot já tá puxando O top eles vão puxar agora Então a chance de eu pegar mais minas É no top Então Vou dar TP no top Até porque eles vão continuar Pra tentar levar a torre, né Então Só bora Ninguém no bot Não Mano O que que esse cara tá fazendo Meu amigo O que que esse cara tá fazendo, mano Eu não vi isso, mano O cara foi dar um TP no top Enquanto o bot Estava sendo puxado E a gente rotacionou pro top Tá ligado E ele Deu um TP aqui, mano What the fuck Cara, o cara é de Meu Deus Deixa quieto, mano Só que tem 3 aqui, né Tá faltando a cobertura Do Macacaraja Eu não sei porque Tem 3 aqui A Irelia já deveria ter descido Há muito tempo Mas vamos lá Vai, meu filho Ele pode puxar tudo, mano Ele pode puxar aquele bot Pra caramba, mano Tem 3 aqui, mano Aí ela tá trolando, hein Ela acha que ela pegou o quadra kill Que ela é Deus, né Pelo amor de Deus, né Irelia Ela pegou o quadra kill Porque a gente tava tudo na merda Já, mano Tá vendo? Tem 3 aqui ainda, cara Mano, esses caras puxar Bot é um pulo, moleque O nego tá sem noção Nenhuma de jogo, moleque Meu amigo do céu Duas coisas que podia fazer Alguém vim aqui ajudar Nesses 3x3 E levar a torre logo Por exemplo O ideal seria o Kong Enquanto o Garen puxa o bot Porque o Garen vai puxar alguém pra lá E o Kong vem aqui Pra gente levar a torre Ouvi o Garen mesmo E o Kong puxar o bot Mas Ninguém tá fazendo nada, mano Beleza Aí, ó O Kong veio Mas, tipo, a gente já levou a torre Dá pra lutar ainda? Dá Passou na ward Meu Deus Muito bom o combo Não vai dar pra pegar Pegou? Pegou? Muito bom Nossa, ele morreu Cara, que tristeza O Garen morreu lá embaixo É, a torre vai cair Ele morreu ali na torre, né? E a Irelia tá lá E a bot ainda morreu Então a gente aproveita Pra dar uns tapas nisso aqui, né? Se pá, a gente leva, né? Nunca se sabe Beleza A Riven tá aqui Não tem mais o que fazer, não Só embora Se a Karma da Romy Já é muito over nós 2 600 de gold na mão Sem mana Não tem porquê ficar Então, bora Trinity fechada já Agora, gente O dano vai entrar seco Acho que eu vou rushar Um anjo guardião, hein? Não, Milda Acho que eu vou rushar Um anjinho Da hora Deixa eu ver se dá pra ir Nesse bot O Garen tá fazendo o que? Red? Não, ele foi pro bot Deixa ele Ele tá bem atrás Ele fez uma build Que eu não entendi muito bem Uma Trinity Eu não entendi Mas ele tem uma tab ninja Pelo menos Então Tá off ainda Muito bom Nossa senhora Quase que eu não mato ela Bom engage do Kong Muito bom engage do Kong Na real Vambora Vamos usar o W aqui A gente tem bastante mana mesmo A intenção é levar até T2, né? Então vamos ver se dá O seu E também Reseta o seu auto-ataque Você consegue dar Auto-ataque é Você dá 2 hits, entendeu? Aí trolamo de leve, hein? Trolamo de leve Trolamo de leve De leve Não tem porque dar over assim, mano Ninguém viu? Achado não é roubado, né? Então bora Pegar um pouquinho daqueles meninos ali Que já vão morrer Tem o teleporte, né? Tô trolando Não Se eu der o TP ali, cara Eu posso até dar o TP Mas eu acho que eles me matam, mano What the fuck? Qual o problema desse cara? Entendi nada Entendi nada Agora o que que ele tentou, mano? Só pra eu metacipar Draga um minuto Bora Trash tá vindo Se pá Beleza Os caras tão dando B Bora Se pá A gente fecha Acho que ele me ultou, mano Aí trolaram, hein? Aí trolaram, hein, mano? Aí trolaram demais, mano Será que eu reseto no Minion? Não tem Minion pra resetar, mano Mas tem muito Minion levando torre aqui, mano Beleza Os caras, mano Desnortearam A Riven passou no bot Faleceu sem respirar Boa Boa, boa Trash Bora Só fazer drag O jogo tá bem caminhado, mano O top tá puxando Tá sendo puxado O bot já caiu em Nib Mano, o jogo tá na nossa mão O que que a gente pode fazer agora? Drag Drag E Baron É GG Calma aí, drag Vai empurrar, não Bora Só a gente fazer Dragon Baron agora Porque vai ter um jogador deles Que vai ter que ficar no bot Pra segurar os Super Minion Então a gente consegue puxar lá de boa Deixa eu ver um negócio aqui, não Não precisa de Rex Drinker Dança da Morte Eu acho que eu vou meter uma Sedenta Sedenta roubadona, mano Sedenta é roubado Mafiora, vocês podem ver Que com a Hydra Eu já recupero vida pra caramba Agora você imagina Com a Sedenta também Além do Shield Dano e recuperação de vida Então é... Cabuloso, né? E o que que acontece? Como eu tô jogando no bot Eu tô no lugar do Carry Eu não vou meter Eu não vou meter tipo um Rando Wind Pra tankar a Irelia Eu posso meter uma Sterak Que me ajuda tanto no dano Quanto na resistência Posso fazer isso Tá vendo? O Rakan tá lá Mas o Rakan Ele não dá dano nos Minions Então alguém tem que estar com ele Tá vendo? A Zaya Então a gente tem espaço Pra fazer esse Barron, mano O Trash tá dando a contenção ali Cancelou outro ataque ali Outra Ward Aqui Torre tava praticamente caída Torre tava praticamente caída ali Bora, será que eles desistiam? Essa sentença aí foi God, hein? Red tava parado Cadê eles? Os Oriente não querem sair da base, mano Não sei o que aconteceu, Alec É, acabou o jogo Se pá, tem alguém parado na base Não tô vendo os caras, mas Beleza Consegui stunar eles ali Porque ela me deu stun E eu joguei meu W Não, aí eu sou uma Mafiora Se eu tô de atirador Eu entro aí e mato o cara Meu amigo, que isso, rapaziada Acabou o jogo Hum, não deu last hit no Inib Ah, no Inib não Na fonte Repórter do time Quitaram Falei que os caras deveriam Deveriam ter ficado Eu acho que eles ficaram na base, né? O Quitaram Foi um jogo bom Deu pra mostrar que funciona Porém, é aquilo, galera Eu não gosto de ser hipócrita E falar assim Mano, a Fiora no bot É muito forte Olha isso, não sei o que É forte? É Mas Zyra quer mais forte? É Mesmo estando fora do meta Agora, Zyra quer mais forte Sei lá, Mordecais Sei lá, ali está Não Entendeu? A Fiora não se encaixa tanto nesse meta Mas funciona É só você jogar direito É... Peguei até o bagulhinho de Maestria 6 com ela ali Não sabia que eu tinha tanta Maestria com ela assim Consegui me tirar S Vamos ver o dano do jogo Fomos top da Mage 17 mil e 28 Mano, o jogo foi pouquíssimo dano 17 mil é muito pouco dano Para um jogo inteiro E ninguém deu dano, tá ligado? Então, só a Irelia ali Que pegou aquele quadro lá Deu muito dano Mas foi um jogo bacana Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like aí, mano Para me ajudar Todo like é importante Todo mundo que está assistindo esse vídeo Se cada um deixar um like É muito importante, mano Para o crescimento do canal Se você não é inscrito aqui E está assistindo pela primeira vez Se inscreve Para ficar sabendo sempre que eu lanço gameplay Eu posto vídeo todos os dias Então é isso aí, galera Até amanhã Tchau 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 Tchau